Buscação, buscação Buscação solunção Buscação, buscação Solunção, buscação Ele é o risco Solunção, sonho Solunção Sessenta, eu só fai só A pessoa que sente a pera sorte Lanta a pera e eu fico a obra antes de morte A boca que jovem sou te na escola é por suporte Não tenho que ir para isso para ser um homem forte Você viu com uma narra que não cai de seu pavô Uno viu confiar na cabeça com uma boiabô E dar ina vai tempo que tá popa Chances na capri um cu da boja Cabo mata esperança, mundo e vice-versa Se o esforço não alcança, pujas na cabeça Transforma o mundo, usa por direça Bona atrasa se bunda, que preguiça Putem-me sondi com brancos de beguiça Cabo pera e tempo, puja na nobreça Lanta a pera cabeça, desdo tudo força Pa bo trabalhar, pa ver tempo te passa Possível como morro que não me engano Mãe de morrer sem ficar nada Cabo desistir na caminhada E tenho ainda esperança quando a vida Mãe solução e pulmão Que pedeço na chão Tudo que é com fazer môn Se que vem e nada bom Luta pra morrer sem dibu-fugão Pa que a gente se amora montão Busca só, busca só, solução Misibitião Busca só, solução Ayo Cause nega é nada Now I'm training, nega I'm giving you a massa Cause I'm gaining, nega I was not sure how it goes Mas não vá pensar Como vim ficar com ziteit E eu買i se perguntando O que é que vai ter o disco Não vai se parece Lá vou upar самое Velocidade Com espaço Capacidade Com espaço Depor Ma vem que o TV É esse dinheiro Dinheiro sabe que ele é mais caturo Pra busca de dinheiro, diga puta em que tá giro Pra se padega na rua, sua duro Busca nome, pega nome, seu menino Busca só a solução Busca só a solução Busca só a solução Busca só, busca só a solução Eu sinto a pena Busca só a solução Busca só, busca só a solução Busca só a solução Busca só a solução Busca só, busca só a solução Obrigado.